A padaria antiga e bem conhecida, localizada no bairro Santo Antônio, foi visitada ontem por um ladrão, certo? Produção, solta aí as imagens desse caso, porque é o seguinte, você vai acompanhar comigo a ação do bandido que chega na garupa de uma moto e realiza a ação de forma bem rápida. Ah, ele foi atrás do pão? Não, foi atrás do troco, meu amigo. Daí você está vendo a movimentação, o bandido armado com o capacete e aí ele faz a abordagem no caixa, levando aí o lucro que estava no momento e depois se pica, vai embora. E você vai ver aí, isso às duas horas, quase duas e meia da tarde, o momento que ele volta, certo? Voltando a imagem, ele fazendo a abordagem extremamente rápida, é o ladrão da padaria que a gente está mostrando aqui no BG Manhã. Deixa esse vídeo aí, produção, mais uma vez, porque você está vendo, a imagem está acelerada para você aí de casa acompanhar. o cliente que não era bem-vindo, porque esse cliente aí, meu amigo, não deixou lucro, deixou, foi prejuízo. Aí você está vendo, isso ontem à tarde, mais uma vez o vídeo, ele desce da garupa da moto, faz a abordagem, isso aqui embaixo, no Santo Antônio, pertinho aqui da gente. E aí fez o anúncio, colocou ali a abordagem nos clientes, assustou todo mundo, está de capacete, o ladrão da padaria que só queria o troco, o pão não, pão ele não queria. Enquanto isso, o comparsa está lá do lado de fora, acompanhando aí a movimentação dele. Agora, repare, viu? Repare, você vai ver agora a próxima imagem, certo? Bota aí, produção, com gentileza, que é a imagem frisada dele. A gente frisou esse material aí para você que identifica, sabe quem é este rapaz, sabe quem é este jovem que está na vida da criminalidade, diz que denuncia, o número está aí na sua tela, é o número 181, para você ligar e denunciar, certo? O ladrão da padaria, né? Que cometeu aí este assalto ontem à tarde. Tem o número também do CIOSP, que é 190, que pode ajudar aí a polícia na identificação e também para colocar este cara aí onde ele deve ficar, né? E trocar essa farda dele, essa farda vermelha que ele está usando e colocar a farda do presídio, né? Do cadeão, onde tiver, né? Para algum presídio ele tem que ir para alguma delegacia e ficar, pagar pelo crime, devolver o prejuízo, porque imagine o susto, minha gente, continua com a imagem dele, porque a gente quer aqui ajudar o trabalho da polícia, porque essas imagens foram cedidas pelo dono da padaria, certo? Obrigado pela gentileza. Claro que nós estamos aqui para ajudar a sociedade, para ajudar também na polícia, a polícia no que for necessário, no que for possível. Está aí a imagem do cara que assaltou ontem à tarde uma padaria no bairro Santo Antônio, aqui na zona norte da capital Sergipana, pertinho do Hospital São José, que tem aqui embaixo essa padaria. E aí está a foto do cara, a imagem frisada do vídeo, das imagens de câmeras de segurança do ladrão da padaria que levou o troco e não levou o pão. Volta pra cá!